Olá, meu nome é Márcia Maria Rosa Magri, eu sou docente da Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental do Centro de Ciências Agrárias do Campus de Araras. Eu trabalho no LAMAN, que é o Laboratório de Microbiologia Agrícola e Molecular, e a minha linha de pesquisa é o estudo dos micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Quem são esses micro-organismos que promovem crescimento de plantas? São um grupo que vive naturalmente associado às plantas, nós podemos encontrá-los no solo, bem próximo às raízes das plantas, ou até mesmo no interior do tecido vegetal, podemos encontrá-los no tecido radicular, no caule, nas folhas. E esses micro-organismos, eles vivem nesse ambiente associado às plantas, auxiliando as plantas, principalmente através de três mecanismos. Um primeiro mecanismo seria através da produção de fitohormônios, que estimulam o crescimento vegetal. Um segundo mecanismo seria através do auxílio à nutrição das plantas. Esses micro-organismos, eles são capazes de solubilizar minerais no solo, ou então mineralizar a matéria orgânica, disponibilizando nutrientes para que a planta possa absorver e se nutrir. E um terceiro mecanismo seria através da proteção da planta, contra pragas, contra doenças, e eles podem, dessa forma, serem utilizados no controle biológico, ou então através do auxílio, do estímulo à resistência do vegetal, a indução de resistência desse vegetal. E devido à presença desses mecanismos, a essas capacidades que esses micro-organismos apresentam, eles podem ser utilizados na agricultura, auxiliando o produtor rural de forma que ele possa diminuir ou até substituir o emprego de produtos químicos tóxicos, os chamados agrotóxicos. O meu grupo, mais especificamente, trabalha com leveduras. E quem que são essas leveduras? As leveduras, elas são um grupo de fungos unicelulares, e assim, a levedura mais conhecida é a Saccharomy cerevisi, que é a nossa conhecida levedura de pão que nós compramos, fomento biológico, que nós utilizamos para fazer pão. No nosso grupo de pesquisa, nós isolamos e identificamos e caracterizamos leveduras isoladas de solo e de risosfera de plantas e tentamos identificar nessas leveduras a capacidade de promoção de crescimento de plantas. Dentre todas as linhagens que nós já isolamos, nós identificamos uma espécie chamada Toruláspora globosa. E essa espécie, ela apresentou bons resultados, tanto na produção de fitohermônios, na solubilização de minerais, quanto no controle de diversos fitopatógenos. Então, a ideia é utilizar essa levedura nas plantas e identificar a capacidade dela de se associar às plantas e de poder, de alguma forma, auxiliar o desenvolvimento e a produtividade das culturas. Nós já temos bons resultados de inoculação dessa linhagem em alface, mostrando um aumento de 27% na produção de massa fresca após a colheita. Além disso, as leveduras também são bastante utilizadas para o controle de fungos que causam podridão em frutos no pós-colheita. E o nosso grupo de pesquisa também trabalha nessa linha. Nós já temos bons resultados utilizando linhagens da levedura Toruláspora globosa e de uma outra espécie chamada Tricosporum acai no controle de um fungo chamado Alternária Alternata, que causa uma podridão, que a gente chama de podridão negra, que é aquele bolor escuro que acomete frutos de tomate no pós-colheita. Nós já temos bons resultados de controle desse fungo utilizando as nossas leveduras. Em outros países, já existem produtos biológicos com leveduras para esse fim. No Brasil, infelizmente, não há registro de nenhum produto com levedura para uso na agricultura. Então, dessa forma, o nosso grupo, ele contribui no sentido de melhorar, aumentar os conhecimentos sobre o papel da levedura, tanto no solo como nas plantas e também proporcionar aí novas linhagens que possam ser usadas no futuro pelos agricultores de forma a tornar a agricultura cada vez mais sustentável.